Marco Aurélio Marco Aurélio Que Marco Aurélio? De Conquista, de Itabuna? De Picaraí Sim, mas de Tecladista É um milhão compositor Brasileiro É mesmo? É um milhão compositor brasileiro, sem sombra de dúvida É porque Eu não conheço composições mais bonitas que as dele É mesmo, instrumentais De violão Eu falo que sou violonista Eu não sei Posso tocar um trechinho Mas é uma homenagem Claro Mas são muitas obras Como isso Eu falo que sou violonista Eu falo que sou violonista Bom Bom Tchau.